Oi gente, tudo bem? É um prazer estar novamente aqui na Cozinha VegTube e hoje eu vou fazer uma sopa de tomate. Como a gente está no verão, vou fazer uma sopa fria, muito gostosa e super prática de fazer. Você pode usar essa sopa para entrada, uma entrada mais sofisticada ou até mesmo aquele dia que você quer comer bem levinho no jantar, você pode servir essa sopa. Para acompanhar a sopa, eu tenho aqui berinjela grelhada, que eu fatiei as berinjelas, pincelei com sal e azeite e tostei na frigideira. Eu já usei essa berinjela em algumas receitas aqui e eu gosto muito dela e fica super boa com essa sopa. Tenho também ervilha congelada, que eu apenas escaldei com água fervendo. Você põe a ervilha em uma peneira e joga água fervendo em cima e ela fica assim verdinha e super docinha. Vou usar também croutons e maionese de girassol, que a receita está aqui no card em cima. Antes de fazer a sopa, eu vou ensinar para vocês os croutons. Esses croutons você pode ter sempre na sua casa, porque eles são coringa. Você coloca numa sopa, numa salada e transforma o prato em um prato muito elaborado. Para os croutons, eu vou usar um pão 100% integral, mas você pode usar o pão da sua preferência, inclusive o pão sem glúten. Vou tirar a casquinha dele, corto em pequenos quadradinhos. Eu gosto desses croutons porque eles sempre vão estar fresquinhos. Eu torro o pão sem nenhum tempero e na hora de servir, eu tempero. Agora é só torrar por uns 10 minutinhos em forno médio, tomando cuidado para não queimar, que eles queimam super rápido. O pão já está torrado e agora é só temperar com azeite, levedura nutricional. Se você usar, se você tiver, dá um sabor a mais. E o orégano, você dá uma apertadinha nele, que ele solta mais o sabor, dá uma esfregadinha entre os dedos, ele vai soltar um sabor bem gostoso. Nossa, o cheirinho do orégano já espalhou aqui na minha cozinha. E agora mistura e já está pronto. O próximo acompanhamento é a berinjela que eu grelhei. Eu vou cortar em pedacinhos pequenos também. A ideia dessa receita é que ela seja muito prática para aqueles dias que você não está afim de cozinhar muito ou que você não tenha tempo. E como ingrediente principal, eu vou usar o suco de tomate da Superbom. Você vai encontrá-lo temperado ou sem tempero. Os dois são muito saborosos. E também é muito importante que eles estejam bem geladinhos, que a sua sopa vai ficar muito mais gostosa. Eu vou usar uma garrafa pequena para fazer uma porção individual, mas tem também a garrafa grande de um litro. E você pode usar uma xícara e meia para cada porção. Para temperar, eu vou usar uma pitadinha de pimenta caiena, um pouquinho de suco de limão e uma pitadinha de sal. Para encorpar, eu vou usar a maionese de girassol. Você pode fazer com qualquer outra maionese vegana, mas se eu fosse você, eu faria com essa maionese de girassol. Porque além de ser muito saborosa, ela é muito versátil. Você pode usar no pão, em saladas. E ela dura até cinco dias na geladeira. O suco de tomate ficou bem mais encorpado. E agora eu vou colocar os outros acompanhamentos. Comece pela berinjela no centro da tigelinha. Depois da berinjela, coloco a ervilha. A maioria delas vão afundar, né? Por isso que eu coloquei por cima da berinjela. E finalizando os croutons. E se você tiver orégano fresco em casa, pode colocar umas folhinhas por cima. Ou até mesmo salsinha ou cebolinha. Sopa pronta, super cheirosa. E agora eu vou provar. Vou pegar um pouco aqui de berinjela, croutons e ervilha. Os sabores estão maravilhosos. Tem a textura da berinjela, da ervilha, dos croutons. O suco de tomate abraça todos esses recheios. Olha, está super bom. Você precisa fazer aí na sua casa. Se você quiser mais receitas gostosas como esta, aqui do lado tem duas opções. Ah, e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Tchau!